Fala pessoal que acompanha a Full Power, espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Estamos começando o nosso segundo vídeo aqui da série em parceria com a Philips para falar de iluminação automotiva. Estamos com o grande Léo. Tudo bom, Léo? Tudo bem. Hoje a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a substituição de uma lâmpada. A gente tem aqui no caso uma H7, que é desse veículo aqui. Léo, para uma pessoa que, por exemplo, teve que trocar a lâmpada no lugar ermo, não teve uma alternativa, não teve nenhum especialista por perto para auxiliar. Há alguma recomendação, alguma coisa, algum detalhe especial que as pessoas têm que se atentar ou não? Bem, sim. Há um cuidado a ser feito, que é primeiramente, na hora que você for substituir o produto, ter o cuidado de pegar o produto pela base da lâmpada. E já vem, inclusive, de cabeça para baixo, assim, para não ter. Exatamente. Jamais tocar no vidro. Por quê? Pelo seguinte, esse vidro, ele chega a uma temperatura de operação mais ou menos em torno de 300 graus. Isso da lâmpada dialógica, né? Isso, exatamente. Você colocando a mão com algum tipo de sujeira ou gordura natural da pele, exatamente, você pode criar um ponto de aquecimento no vidro que pode, no limite, provocar até um rompimento do vidro e a lâmpada estourar. Na hora de colocar, bom, eu imagino, correto, deixar tudo desligado no carro, não ter nenhum risco de você tomar algum choque, alguma coisa. Isso. Ou isso é raro, isso é improvável de tomar choque no farol? O ideal é, você, se tiver a possibilidade, usar luvas, né? Tá. Mas não tendo a possibilidade, você vai tomar cuidado para não encostar em uma parte do motor que possa causar algum tipo de queimadura ou arranhão, né? Perfeito. Inclusive, eu já escutei muito o pessoal falar, se você usa anel, por exemplo, lá de você fazer alguma substituição de peça no motor, é importante tirar. Procede essa informação ou não? Sim, é o ideal, né? Para evitar que enganche alguma parte do motor, enfim. Bom, pessoal, então a gente vai agora substituir uma lâmpada, nesse caso aqui, a gente tem uma lâmpada H7 para esse veículo e o Léo vai me orientar aí a não fazer, é uma bobagem. Léo, inclusive, eu queria te perguntar, todo farol hoje em dia tem essa tampa aqui atrás, essa tampa aí é necessária? Sim, essa tampa é importante, chama de borracha de vedação, ela serve para evitar que entre sujeira na cavidade do farol e que entre também a umidade que possa condensar na lente do farol. Eu estava vendo aqui alguns carros, é mais fácil você retirar a lâmpada, conferem. Isso, exatamente. Nesse modelo de veículo é bastante simples a retirada do soquete. Só puxar para trás mesmo? Puxou para trás, desconectou. Nossa, é bem mais simples do que eu pensava de verdade. Está aqui. E aí você já consegue retirar a lâmpada da cavidade de farol. É isso aqui, a gente tem a lâmpada gasta já, né, para fazer a substituição. Como ela está gasta, não tem problema de encostar no vidro, né? E aí a gente simplesmente conecta a nova no local, sem encostar no vidro. Isso. Aproveitar e colocar, na verdade eu vou colocar no plugue aqui antes. Isso conecta no plugue e aí ter o cuidado de não encostar o vidro em nenhuma parte do motor nem da ótica e centralizar o anel com o receptáculo do soquete. É importante que quando haja a troca de uma das lâmpadas, sempre você faça do outro farol. Por quê? Primeiro, porque se uma queimou, a outra já pode estar próximo ao tempo de vida útil também. Certo. Então, como prevenção, você faz a troca da outra lâmpada. E segundo, é que as lâmpadas perdem um pouco de luminosidade com o tempo de uso. Então, para você ter um facho de luz homogêneo dos dois lados, é sempre bom estar com lâmpadas com o mesmo tempo de vida útil, que tem a mesma luminosidade. Pessoal, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Léo, mais uma vez, obrigado pela força. Mas o Léo não vai fugir daqui não, porque vai ter mais um vídeo agora. A gente acabou de colocar as luzes, as lâmpadas novas no farol do carro. Outro processo muito importante é alinhar os farolos do carro para manter o facho de luz sempre no lugar adequado. Então, não percam o próximo vídeo. A gente se encontra daqui a pouco. Valeu! E até mais!